Os estudantes do campus Jorge Amado, da Universidade do Sul da Bahia, em Itabuna receberam novas instalações de sala de aula e outras estruturas acadêmicas e administrativas Acompanhado do reitor Naomar Monteiro Filho, o governador Rui Costa conheceu o novo pavilhão de salas de aula e conversou com gestores Parabéns ao professor Naomar que, de forma singular e com a qualidade excepcional, está construindo esse projeto que é hoje, eu diria, uma referência para o Brasil inteiro Todo mundo está olhando, buscando conhecer esse modelo que Naomar está implantando aqui É um investimento que foi feito rapidamente, apenas 10 meses de construção e estamos com instalações suficientes para 1.440 alunos o que dá para a gente, durante 3, 4 anos, poder atender o nosso alunado aqui nessas instalações ainda provisórias Durante a inauguração das novas instalações da universidade, no auditório também reformado Rui autorizou o início das obras da barragem do Rio Colônia O projeto regulariza o abastecimento de água de Itabuna e região Novos projetos vão melhorar a vida dos moradores quando a barragem ficar pronta Estamos discutindo também com a EMASA, com o esgotamento sanitário de Itabuna porque não é possível hoje Itabuna com a população que tem, com a demanda que tem, crescendo como está Agora voltando a exportar chocolate, então o cacau hoje em pauta, investimentos Muitas atrações de investimentos estão vindo para a região e sem água e saneamento não poderemos fazer nada